7 horas e 32 minutos, uma boa notícia para o litoral, viu? Com o investimento de mais de 31 milhões de reais, uma nova estação de tratamento de esgoto da Paranaguá Saneamento agora beneficia 18 bairros e coloca a cidade entre uma das mais bem saneadas do país. Para o sistema Cominese, ficar prontinho assim foram seis meses de trabalho. A construção modular permitiu que a obra, antes prevista para ser entregue em junho de 2020, fosse concluída com 18 meses de antecedência. A cidade de Paranaguá vai evoluir, vai trazer uma nova perspectiva econômica para o seu entorno e com isso a gente pode ir evoluindo e avançando caso exista demanda. O processo de tratamento do esgoto é cinco vezes mais rápido que o sistema convencional. A tecnologia também ajuda a reduzir a emissão de odores. A nova estação beneficia 18 bairros de Paranaguá com cerca de 40 mil moradores. Com o início da operação do sistema, o índice de tratamento de esgoto na cidade passa de 70 para 90%. Paranaguá no rol das cidades com o índice de cobertura de esgoto bem acima da média nacional, que pelo SISNIS está em torno de 42%. Boa notícia para a dona de Ayr, que pela primeira vez será atendida pela rede de esgoto. Melhorar a qualidade de água, a qualidade de vida para nós aqui vai ser muito melhor.